Oi amorinhas, hoje eu vim gravar um rumpir-se comigo pra vocês bem rapidinhos Só pra mostrar um pouquinho pra vocês como que é essa minha rotina Eu acordo às 6 horas da manhã, eu tenho que entrar no serviço às 7h30 Eu lavo meu cabelo, gente, finalizo ele, que não é nada rápido E aí vou finalizando meu cabelo, então é muito raro eu usar o meu cabelo, gente, solto Porque como dá muito trabalho pra finalizar e leva um pouquinho de tempo E eu gosto de dormir bastante, então é muito raro eu usar meu cabelo solto A maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu uso mais ele preso Gente, mas quando eu solto ele, eu me sinto, eu me acho, sabe? Eu deixo meus uniformes sempre pra passar, gente, quando eu vou usar Porque eu tenho medo de deixar passado dentro do guarda-roupa, o Matheus lá mexendo as coisas e amassar tudo Depois tem que passar de novo, né? Aí eu tô passando um cheiro pra nega ficar cheirosa, né? Um batãozinho pra dar uma vida no rostinho Porque senão vai com aquela cara de quem dormiu amassou tudo a cara, né? Dando uma revitalizada nesse olhar E aí a gente tá praticamente pronta, gente, que gata que eu tava Fala sério, se não é uma gata, maravilhosamente, né? Aí eu sou independente, eu mesmo coloco minha corrente assim, ó Linda, maravilhosa Nossa, gente, para Para que eu tô linda, sério Ai, meu Deus do céu É meu cinto de milhões A minha botininha de guerra Porque essa botininha, gente, eu comprei ela quando eu entrei na empresa que eu trabalho E até hoje a bichinha tá me aguentando, tá? Aí a minha filha ali perguntando Mãe, a senhora vai me deixar mesmo? Sério, eu quero ir com vocês Quem que vai me levar? É desse jeito que ela fica toda vez que vamos sair de casa Aí eu já tava, gente, pronta Me despedindo de vocês Me amostrando um pouco Que eu tava muito gata, né? E fala sério Ai, Deus caprichou nessa neném, né? E é esse o vídeo de hoje Se vocês gostaram, curte aqui Comente pra eu saber trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês